E aí? Beleza? Hoje a gente vai reagir ao incrível personagem de Hunter x Hunter, de o rap de Kura Pika, o desgraçado das correntas, que isso mano, que nome do canal Crono, vamos lá o link vai estar aí na descrição, bora para o vídeo. Opa, esse estilo de música aí eu conheço, hein? Essa batidinha. Ah, o que é o mais Pika, tô jogando, ó, Fox is on, ó o meu, meu Deus do céu, segura. Pô, eu ainda quero ver o Crono, o Apollo e o Enigo mais um, que deve ser surrado. Naquela noite meu fogo se pôr, todos os olhos também, não pouparão nem a criança, e os responsáveis são quem? Eu vi tanto sangue no chão, eu procurei uma razão, mas não existe desculpa. Aranha não tem perdão, beijão materialização, em forma de uma corrente. Hoje ela não mais me prende, do meu passado o meu me entende. Casa para tarancar, pra fazer você pagar. E mesmo dizendo pra mim que eu não quero, só vou descansar com cada aranha no inferno. Então agora vocês verão o ódio de um homem, pelo seu povo morto. Vocês vão pagar, vocês vão pagar, a aranha vai acabar. Perguntando os cabecinhos, vocês terão o seu filho, pelo que fizeram o meu povo e a mim. Garanto que vocês vão pagar, a aranha vai acabar. A aranha vai acabar. Caraca para o olho, por olho, o dente por dente. O que fizeram ao meu povo de criou o desgraçado das correntes. Eu vou castar aqueles que nos casarão, engança pelo meu fogo dar nas minhas mãos. Eu sei conviver que são na materialização do meu nome. Jurei usar minhas correntes nas aranhas e mais ninguém Então vem agora o login Se não tem chance contra mim Não irá seguir em frente Não preso em minhas correntes Vocês nos caçaram primeiro Aranhas que tristecem com a morte de um companheiro Vocês vão, vai arrancar uma perna por vez Aranha vai acabar Que ali em casa eles são umas pernas aranhas Cabeça de aranha os caras O que fizeram ao meu povo e a mim Garanto que vocês vão pagar Aranha vai acabar Vai acabar de um furoio Dente por dente Fizeram ao meu povo que criou O desgraçado das correntes Que delícia Que é o top mando Parabéns Kron Parabéns Kron Parabéns Kron Parabéns Kron Parabéns Kron Todo o que eu passei A culpa é de vocês Então por que eu não consigo me sentir bem Aranha sente a perda de um companheiro também Não posso mais voltar atrás Não importa o quanto eu queira Se a aranha morreu Pra que treinei minha vida inteira O pessoal vendeu no mercado negro ali pra pessoas colecionaram e não valeu, tá ligado? A aranha vai acabar, acabou o coroio de dente por dente, venceram ao meu povo que criou o desvendado das correntes. Muito bom, mano. Crono, top, mano. Topo, topo, topo. Sensacional. Bem colocadas as palavras de alguém que tá com muito ódio. Dá pra ver como se fosse o próprio Kurapika ali, né? Com aquela energia, aquela raiva, aquele ódio todo ali, aquela revolta dentro dele ali, né? E eu acho interessante porque o criador de Naruto teve a história do Kurapika como base pra criar o Sasuke, o Tia, né? Tipo, parece, tá? Na primeira vez eu lembro que eu reagi a um vídeo do rap desse personagem. Eu achava que o Sasuke tinha essa inspiração pra ele, né? Mas aí eu descobri que ele é mais antigo e tal. Então, ele foi inspiração pro Sasuke, né? E sensacional, cara. Parabéns. Crono mandou muito bem nesse rap aí também, mano. Sensacional. Eu gostei do Shiloh, que pesadão ali, assim, tal, trazendo essa vibe bem energizante aí para esta música, cara. Sensacional. Você tá incrível. Continue assim, continue crescendo cada vez mais e melhorando cada vez mais. Beleza? O link vai tá aí na descrição. Espero que vocês tenham gostado. Claro, se vocês gostaram, deixa aquele like, se inscreve. Sério, a inscrição de você faz toda a diferença pra mim, beleza? Vou ficando por aqui. Até a próxima com mais um vídeo.